Boa noite a você que nos assiste, a noite de fechamento, nossa quinta-feira, dessa vez coincidiu com o primeiro jogo da Copa do Mundo, faz poucos minutos, terminou a partida Brasil-Croácia, que o Mino Carta estava assistindo, o nosso diretor de redação estava assistindo aqui na própria redação. Enfim, que tal o jogo, Mino? Ah, o jogo extremamente medíocre, muito fraco, desinteressante. Agora, eu quero encarar os fatos com o mínimo de espírito crítico, e para dizer, na qualidade de ex-jornalista esportivo, porque, entre outras façanhas, além de ter dirigido uma revista de automóveis sem saber dirigir carros, a quatro rodas, foi um grande sucesso, eu disse, eu dirigi também a edição de esportes do Estado de São Paulo, e o meu começo de carreira deu-se, quando eu tinha 16 anos, exatamente na cobertura da Copa de 50. e falo disso, aliás, no editorial da próxima edição, essa edição que sai em São Paulo amanhã, no sábado, no Brasil do país. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, na seleção brasileira, o que falta, realmente, nesta seleção, do Felipe Scolari, falta o grande diretor de orquestra, aquele que faz ligação entre a defesa e o ataque. Neymar não é um mau jogador, até bastante razoável, não é tão bom quanto a torcida supõe, eu acho, mas é um bom jogador. Agora, ele não é esse jogador, ele é uma segunda ponta. O que falta é Jair da Rosa Pinto, o que falta é Gerson, o que falta é Didi, o que falta é Ademir da Guia, o que falta é Clodoaldo, o que falta é Zito. Quer dizer, esses grandes do futebol brasileiro, que realmente sabiam conduzir a bola e, a certa altura, inventar o lance fatídico, que põe a redonda nos pés do atacante, que tem condições de fazer o gol. Certo. Me lembro de um jogo do Palmeiras, deve ter sido 52, 51, por aí. Jair da Rosa Pinto, que tinha sido da seleção brasileira, e era da seleção brasileira, e tinha sido um dos derrotados em 50. Jair da Rosa Pinto, que tinha um pé mágico, eu lembro que ele criou dois gols do Palmeiras, iguais, idênticos. Colocou, a 50 metros de distância, o ponta esquerda, Brandãozinho, na frente do gol, com o lançamento perfeito, para o pé dele. Então, isso, isso, falta hoje na seleção brasileira. Nitidamente. Nós temos volantes, muitos volantes, e não temos, e não temos o diretor e orquestra. Para além dessa questão do resultado e do talento, da falta de eventuais falhas táticas, algum comentário extra-campo, Mino? Pênalti que o juiz japonês apitou contra a Croácia, não houve, não tinha pênalti, a não ser que a gente culpe a própria grama pelo pênalti. O rapaz esforçado, diga-se, chutou a grama. Chutou a grama e caiu. Mas isso, uma coisa evidente. Mas você acha que foi um erro do juiz, ou é parte de algo maior? Não, não. É possível. Eu não posso crer que se trate simplesmente de um erro do juiz, porque houve muitos na história das Copas. No caso específico do Brasil, houve, por exemplo, em 1962 contra a Espanha. Foi um jogo também, de alguma forma, de resultado dividoso, porque a Espanha foi claramente prejudicada pela arbitragem. Houve, depois, em 1982 contra a Rússia, que então era o RSS, era a Rússia Soviética, né? que a Rússia foi prejudicada por aquele time que até hoje me dizem que foi um time excepcional. Eu acho que o Tele Santana não era um bom técnico. Aliás, ele não conseguiu entender que o Júnior não era o lateral esquerdo. E, estranhamente, hoje, vendo em ação o Marcelo, eu percebi também que o Escolari não compreende, de que o Marcelo não é um lateral esquerdo. Para ver, Marcelo é um bom meio campista. Como o Júnior, depois, mostrou ser, quando foi para a Itália, e ali disseram, não, escuta, não fica na lateral esquerda, você não marca ninguém. Joga no meio. Joga no meio, porque você tem o talento de quem pode jogar no meio e até fazer jogadas monumentais, o que, de fato, se deu com o Júnior. Grande jogador, grande jogador. Mas, na lateral esquerda, um desastre. Como esse Marcelo? Ou ele conseguiu fazer um gol contra? Pobre Marcelo. Enfim, muito obrigado, Nina, pelo seu comentário esportivo de hoje. E vamos terminar de fechar a revista, que amanhã, sexta-feira, você começa a acompanhar nas bancas, celulares e tablets de todo o país. E avise os amáveis leitores e espectadores desse programa, avise os que nós temos, a partir dessa edição, um caderninho da Copa, com várias interferências, várias intervenções relativas à Copa, em outras sessões. Quer dizer, nós temos muitas páginas dedicadas à Copa nessa próxima edição e as teremos nas próximas. Até o fim dela. Está avisado. E aproveito para vender meu peixe também, acompanhe a cobertura no site de Carta Capital. Muito obrigado a todos e boa noite. É isso. Obrigado, Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada